Olá pessoal, vamos lá para o nosso Fica a Dica. Hoje fica a dica, não vai ser uma dúvida direta de paciente aqui do consultório, da consulta aqui de hoje não, é uma sugestão da minha secretária, que ela cuida de várias mensagens, telefonemas dos nossos pacientes aqui, e todo paciente, tanto da bariária, quanto os pacientes que vêm aqui com a doença do refluxo, a gente pede um exame que se chama endoscopia digestiva alta, que é o exame que vê o estômago, que a gente está com a câmerazinha no estômago. E todas as endoscopias feitas aqui no São Júlio, no nosso hospital, o nosso colega lá, o Giovanni, ele faz a biópsia para fazer o diagnóstico, por exemplo, da UH pylori. E sempre eles fazem um testezinho que se chama teste rápido, ou teste da urease, que é aquele líquidozinho que fica no exame. Então é isso que eu quero dizer hoje. O teste da urease, ele pode dar um falso positivo, quer dizer, quando ele muda de cor, mas na verdade não é um positivo verdadeiro, né? A gente chama essa medicina de falso positivo ou falso negativo. Por isso que eu, Rafael, a minha conduta no meu consultório com os meus pacientes, eu só trato o H. pylori quando a biópsia, que vocês pegam depois de 15 dias, ela vem positiva. Quando a biópsia mostra que realmente veio a bactéria positiva, aí sim eu trato. Então o teste da urease é só um teste rápido, igual eu tinha no Covid lá, um teste rápido lá, mas não era o definitivo. Então vocês não tem que ficar ligando, consultório, preocupado, que mudou de cor, que tem que tratar, você não vai morrer. Não é assim, gente, pode esperar ali os 15 dias da biópsia. Se vier positivo a biópsia, aí sim a gente vai fazer o tratamento do H. pylori, combinado?